De acordo com o glossário eleitoral do TSE, o voto em branco é aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Esse voto é computado quando o eleitor pressiona a tecla branco na urna e em seguida a tecla confirma. Já o nulo é aquele em que o eleitor manifesta sua vontade de literalmente anular o voto. Para isso, precisa digitar um número de candidato inexistente, como por exemplo, 00 e depois a tecla confirma. É um voto que não tem vínculo com quem é candidato. Então, o branco ele deixa realmente em branco. Para você ter ideia, na última eleição, se a gente pegar, deu próximo de 12% de votos brancos e nulos. Mas será que em Patos de Minas as pessoas já votaram ou pretendem votar em branco ou nulo nessas eleições? Não me lembro de ter votado em branco. A minha intenção é de votar no candidato que possa mudar o sistema do nosso município e na ajuda do nosso país também. Não vou votar em branco não. Não vou votar. Não vou votar. Vou justificar. Nulo. Nulo. Os candidatos não me passaram muita confiança desse ano. Sempre vota em alguém. A experiência que eu tenho tido aí nas pesquisas tem indicado um número mais baixo. Eu acredito que nessa eleição, até devido à grande quantidade de candidatos, o eleitor passa a ter maior disposição de nomes, vai ser abaixo de 10%, brancos e nulos. Nas últimas eleições, o percentual de votos nulos e brancos somados foi em torno de 20%. Vale lembrar ainda que apesar dos quase 110 mil eleitores aptos a votar este ano, as pesquisas apontam que considerando os que vão efetivamente exercer o poder do voto, cerca de 70% desse número é que vão eleger o novo prefeito e os vereadores do município. Para computar a questão dos votos, é considerado realmente os votos válidos. Então a gente tem o total de votos, você pega aqui em Patos, o número atual é perto de 110 mil votos. Aí tem as abstenções, pessoal, que não aparece para votar. Na última eleição, esse valor ficou próximo de 23%, 22,9%, que deu, é 21,9%, desculpa, que deu um total de 22.909 mil votos. É muita gente, né? Como que é calculado? Aí tira, fica o total de votos válidos, né? No caso da última eleição, em 2016, em Patos, tinha um total de 108 mil e 70 eleitores. Desses, 85.161 votaram, né? Sendo que os válidos representou 73,41%. E aí